O Vitória venceu o Novo Horizontino e voltou para o G4. O Rubro Negro agora está com 31 pontos, um a mais que o rival que caiu para a quinta posição na tabela. Depois de perder quatro dos últimos cinco jogos, o Vitória tinha um confronto direto pela frente contra o Novo Horizontino. Com uma vaga no G4 em disputa, as duas equipes começaram o jogo se estudando bastante. A primeira grande chance foi do Vitória. Matheus Gonçalves desceu pela direita e cruzou para Oswaldo a abrir o placar. Logo depois, o Camisa 10 cobrou uma falta na cabeça de Camutanga, que não desperdiçou. A nossa comissão técnica observou que era uma equipe que jogava muito em linha alta e acho que a velocidade ia acabar criando vantagem ali e, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar o placar, fazer 2x0. Na volta do intervalo, veio com um chutaço de Railan, que exigiu uma grande defesa de Jordi. Após a cobrança de escanteio, Geovane subiu bem e pôs fogo no jogo. De falta, Matheusinho levou o perigo. Johnny Lucas ainda exigiu uma boa defesa do goleiro, mas o placar já estava definido. Pela primeira vez nessa Série B, o Vitória vence um dos nove primeiros colocados do campeonato e agora está de volta ao G4 e com fôlego renovado para mais um confronto direto. Dessa vez, contra o Esporte, na Ilha do Retiro. Agradecer pela partida, pela vitória. A gente estava merecendo essa vitória. Até por dois resultados negativos fora de casa e a gente precisava entrar no G4. Eu creio que vamos manter os pezinhos no chão. Temos uma partida muito difícil agora, quarta-feira, contra o Esporte. Então é ir lá, gladiar, que é a Série B desse jeito, é ponto a ponto. Hoje a gente não conseguiu ter posse de bola, mas a gente teve inúmeras situações de gols. Nossa equipe hoje, podemos dizer que foi uma equipe efetiva para vencer o jogo. A gente não conseguiu ter posse de bola, mas a gente não conseguiu ter posse de bola, mas a gente não conseguiu ter posse de bola.